Olá, aqui é mais um vídeo do canal Analistas Quant. Meu nome é Rafael e eu vou, neste vídeo, mostrar para você como é que funciona o indicador de volume, conhecido como indicador OBV ou On Balance Volume. Esse indicador é muito importante devido à sua simplicidade e sua grande utilidade em vários tipos de análises técnicas. Eu já mencionei em vários vídeos aqui do canal que duas informações são muito importantes dentro das análises quantitativas, que são as informações de volatilidade dos preços e as informações de volumes dos preços. Tanto o volume para cada um dos candles, quanto o volume também em relação aqui ao eixo Y, o volume por cada nível de preço. Eu ainda não coloquei muitos vídeos com relação ao volume para cada nível de preços, mas eu pretendo apresentar para você, que é o volume profile, ou o perfil do volume de traders acontecido em cada um dos níveis de preços. A gente tem como observar isso. Contudo, estudar os volumes, estudar a relação dos volumes, volatilidade, tudo isso é muito interessante para todo e qualquer analista quantitativo. Então, a gente vai conhecer agora o indicador OBV. Vou adicionar primeiro o indicador no gráfico, depois eu vou explicar também o código desse indicador. Aqui no nosso canal, a gente estuda tanto a parte teórica, quanto a parte prática, e a parte matemática, vamos dizer, de construção do nosso indicador. Então, vamos vir aqui, indicadores, volumes, e aqui, um balance volume. Vou clicar nessa parte, cliquei, posso escolher entre tick ou volume real. Eu tenho até um vídeo explicando quais são as diferenças entre esses dois tipos de volumes. Se você não conhece, assista esse vídeo, é muito importante. Eu vou deixar aqui volume real, e temos a outra possibilidade de escolher a parametrização aqui da cor. Está vendo o estilo da cor? Eu vou colocar uma cor vermelha e vou aumentar a espessura da minha linha. Vou colocar uma linha um pouco mais espessa para ficar fácil de visualizar. Pois bem, estamos aqui agora com o nosso indicador de OBV. Como é que esse indicador funciona? Veja que ele é bem fácil e muito útil. Vamos pegar uma linha de referência. Vou começar até a partir daqui. Vamos supor que a partir daqui, eu vou começar a calcular o meu OBV. Então, eu pego já o volume desse candle. Deixa eu até adicionar o volume. Inserir volumes aqui. Pronto. Vou deixar dessa forma que está aqui, ok. E agora eu já tenho o volume. Eu vou pegar esse volume e vou usar como se fosse a minha referência principal. É o meu primeiro ponto do OBV. É o meu primeiro valor do OBV. Depois, eu vou avaliar e vou acrescentar ou subtrair os volumes dos candles seguintes. Desses candles aqui que eu estou mostrando com o ponteiro. Ora, eu vou adicionar o volume. Ora, eu vou subtrair esses volumes daqui. Está vendo? Eu comecei com esse volume. Eu vou adicionar ou subtrair esse outro. Ou esse ou esse segundo critério bem simples. Um critério lógico bem básico que eu vou mostrar para você agora. Deixa eu até ter aqui a minha colinha, né, para não errar o que eu vou falar para você. Então, a lógica é a seguinte. Veja que é bem fácil. Se o fechamento da vela atual for superior ao da vela anterior, então o volume é considerado volume de alta. Já já eu vou explicar o que é que vem a ser um volume de alta. Por outro lado, se o fechamento da vela atual for inferior ao da vela anterior, deixa eu até colocar aqui, ó, vela anterior, o volume, nesse caso, é considerado volume de baixa. Pronto. Então, em outras palavras visuais, vamos pensar até aqui, vamos vir para cá. Veja só o que é um volume de alta. Se o fechamento da vela atual, que é dessa vela daqui, ó, essa vela é considerada vela atual. O fechamento dela está onde? Ela é uma vela verde. Então, ela fechou aqui acima da abertura. Então, o fechamento dessa vela atual, ele é superior ao da vela anterior, olha o fechamento da vela anterior aqui, ó. Ele é superior? Nesse caso, sim. Então, esse meu volume aqui é considerado volume de alta. Então, eu vou somar o volume desse candle mais o volume dessa outra vela. Eu somo o volume dessas duas velas. Está entendendo aí? Pois bem, vou fazer agora a avaliação do fechamento dessa vela com relação a esse anterior. Mais uma vez, eu noto que o fechamento aqui é um pouco maior que esse anterior. Então, eu vou ficar somando, acumulando o volume nessa situação também. Já nessa outra, o fechamento está abaixo. Então, eu subtraio o volume dessa vela no meu valor de volume inicial, que eu tenho essa referência. Mais uma vez, eu vou somar. Esse close está acima. Por outro lado, agora o close está abaixo. Eu vejo uma vela de queda. O close está aqui. Assim, eu subtraio o volume dessa vela. Eu vou reduzir. Veja só. Aqui estão as fórmulas. Se for o candle de alta, eu pego o meu OBV de referência, que eu estou considerando esse candle, e vou somar mais o volume atual, o volume de hoje. Vamos pegar isso aqui, o volume de hoje. Então, eu somo esses dois volumes, vou ter o meu volume atualizado aqui, como sendo o meu OBV. Se a condição foi essa daqui, olha, esse candle tem um close, e o candle da frente tem um close abaixo, então, eu vou pegar o meu OBV anterior, e vou subtrair do volume desse novo candle. Do candle que eu estou avaliando, para ser considerado ou somado aqui, ou subtraído. É basicamente isso a nossa lógica do OBV. Está entendendo aí? Não tem dificuldade alguma. Vamos minimizar essa parte, para começar a visualizar isso daqui. Veja que alguns candles, eu vou tendo queda de OBV, porque são valores de baixa, vão decrescendo. Chegou aqui, o meu OBV já começou a subir. Está vendo que ele dá essa subida? Por que ele dá essa subida? Porque ele acrescentou o volume desse candle, que é um candle de alta. Está vendo aqui? Subiu. Aqui já desceu, porque eu tenho um fechamento abaixo. Foi descendo, depois começou a subir. Subi, porque são candles todos de alta. Está vendo? Subindo, subindo. Aqui teve o rebaixamento, por causa desse candle. Ou seja, subtraímos esse volume. Depois subimos. Aqui começamos a cair, nessa parte, porque temos esses candles de baixa. Está vendo? Os cruzes abaixo. E por fim, isso aqui é porque fechou o pregão. Aí temos essa consideração aqui alta. Isso aqui não é para considerar. É possivelmente um erro de dado. Então, a gente não considera essa parte, mas você agora já entendeu a lógica de avaliação desse indicador OBV. Então, antes da gente conhecer algumas estratégias com relação a esse indicador, vamos conhecer como é a programação desse indicador. Como são os códigos aqui dentro da linguagem MQL5. Então, eu vou clicar aqui, ou apertar F4. Cliquei na parte do meu meta-editor e vou vir aqui em indicadores. Está vendo? Nessa parte de indicadores. Depois vou vir em exemplos e vou procurar por aqui em ordem alfabética. OBV. Olha só. Esse aqui. OBV. dou dois cliques aqui e já venho com o código-fonte para esse lado. Esse daqui é o campo contendo o código-fonte completo desse tão importante indicador que a gente vai conhecer agora. Não tem dificuldade alguma. Inclusive, eu tenho um vídeo mostrando como é que a gente entende, de uma maneira geral, o funcionamento do indicador. E também tenho cursos mais completos para a gente entender como programar indicador caso seja o seu interesse. Mas, se você não gostar de código, se você não tiver interesse com relação aos códigos, não saia ainda do vídeo, porque é importante você ter pelo menos acessibilidade. Não é porque você não vai querer programar indicadores, não está interessado em linguagens de programação, que você vai abandonar e deixar de visualizar como é que funciona, por exemplo, a programação de indicador. é bom até para apreciar. Você dá uma olhada e dizer cara, olha aí, é assim que eles fazem, é assim que as pessoas programam, criam os indicadores. Então, vamos entrar aqui no contexto da formatação desse nosso indicador, a formatação de algoritmo. Então, a gente vai ter aqui as propriedades do nosso indicador, temos outras propriedades aqui mais específicas com relação ao seu funcionamento, como o número de buffers. O número de buffers são as informações na base de dados. Eu tenho até um vídeo também mostrando mais detalhes com esses buffers, está aparecendo aí no card. O plot, só temos um plot, é apenas uma linha de plot. E nós temos o estilo do plot aqui, algumas informações, a cor, a cor base de referência e aquele parâmetro. Aquele parâmetro que a gente escolhe se é volume tick ou volume real. É o único parâmetro setável, está vendo? O único parâmetro que a gente pode modificar. Então, eu vou, modifico ele e graças a essa possibilidade de modificação é porque eu coloquei esse daqui, o input. Essa variável faz com que o usuário possa escolher alternativas de funcionamento de parametrizações do nosso indicador. Aqui são as variáveis de funcionamento do buffers e nós vamos começar propriamente o nosso indicador aqui, no cálculo, on calculate. Aqui é onde funciona o coração, a estrutura do nosso indicador. Então, dentro dessa função, nós vamos ter outra função que vai se auxiliar para fazer o cálculo, bem como eu acabei de mostrar para você agora. Veja só como essa função trabalha. ela tem essas entradas. Depois dessas entradas, nós vamos fazer um for dentro de todos os candles possíveis, todas as velas, esse aqui é o for, e vamos guardar algumas variáveis importantes como sendo o volume, vamos guardar o close da vela anterior, por isso, esse i-1, e o close da vela atual, por isso, só o i. E vamos ter esse volume, esse volume vai ser acrescido a depender da avaliação desse close anterior com o close atual. Esse aqui, prev, de previous, de primário, de primordial, e current aqui de atual. Então, a gente vai fazer o quê? Se, veja só, se o meu close atual estiver menor que o close anterior, se isso estiver acontecendo, eu tenho o meu volume de baixa. Lembra que eu mostrei isso agora para você? Close atual menor do que o close anterior, então é baixa, por isso, eu vou pegar o meu valor do obv e subtrair do volume que eu tenho aqui coletado e guardado nessa variável vol. Então, eu subtraio. Veja que eu estou pegando o obv anterior, é sempre o anterior, por isso, esse i-1, como eu mostrei para você aqui na fórmula. Deixa eu até mostrar mais uma vez só para lembrar. Está vendo aqui? É o anterior, coloquei aqui de ontem, pode ser anterior, e o volume atual, que é hoje. Olha aqui, anterior, volume atual, se de alta, eu coloco assim, se de baixa, eu coloco assim. Pois bem, então, a gente já vai agora, se não for nessa condição aqui, respeitada, então é imediatamente o contrário, né, por isso vem para o else. Então, nesse else, eu vou ter, se o meu prev for superior ao close, sim, atenção, esse else pode ser também igual. Aqui só está contemplando menor, mas pode ser maior ou igual, se não for menor, é maior ou igual, aí ele entra aqui para fazer essa avaliação. se for maior do que o anterior, se o atual for maior que o anterior, então eu somo o volume. Caso contrário, ele é igual. Concorda? Se ele não for maior, é porque ele é igual. Então, se ele é igual, ele vem para o else, e para ser igual, ele não faz nada. Então, ele não mexe, não adiciona nada, e assim deixa a nossa conta do nosso algoritmo finalizado. Veja que eu tenho que entrar com essas informações para essa função. Note que os meus parâmetros são todos alimentados como referência, está vendo? Tem até um vídeo aí mostrando o que é que vem a ser isso aí, a entrada da alimentação como referência. Se você quiser ser um desenvolvedor de indicadores, é importante você entender isso. O card aí em cima vai explicar um pouco melhor para você. Mas, enfim, nós vamos utilizar essa função aqui dentro. Vamos lá, dentro do OnCalculate, né? Já sabemos como é que funciona tudo isso, que eu mostrei no nosso vídeo de indicador básico. e temos aqui, olha, a parte da estrutura principal de funcionamento. Se for do tipo TIC, volume TIC, ele vai pegar o volume TIC. Caso contrário, né? Elcio, ele vai pegar o volume real, o volume normal. E isso vai ficar alimentando a nossa função Calculate, OBV, que é essa função daqui. Bem fácil. Então, entra aqui as parametrizações e ele faz, basicamente, a nossa conta de uma maneira bem simples, bem básica. Aí, note que o meu valor inicial, olha, aqui, do vetor, por isso, começando com o índice zero, começa como sendo o TIC volume zero ou o volume zero, né? Vai depender aqui do volume que o usuário escolheu. Então, isso é o meu primeiro passo. Eu começo com o meu volume inicial e vou acrescentando, subtraindo novos volumes à medida que eu vou visualizando closes acima ou abaixo do close anterior, da referência que é essa daqui. Está entendendo aí? Basicamente é isso. Veja como a estrutura ela é bem simples para o cálculo e funcionamento desse indicador, né? É um indicador tão importante aí, muito conhecido, vários traders usam, mas poucos conhecem a fundo como é que funciona a estrutura de algoritmo e, claro, isso aí não precisa, né? A gente não precisa entrar tão a fundo, mas o nosso canal aqui é um canal de análise quantitativa, então a gente precisa entrar nesses detalhes e vale a pena a gente ter esse aprofundamento. No próximo vídeo, vou até fechar isso aqui, no próximo vídeo eu vou mostrar algumas estratégias que a gente pode utilizar esse indicador OBV. Tudo bem? Espero que tenha gostado do vídeo, se gostou dê um like, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de novos vídeos que eu estarei constantemente postando aqui dentro do canal. Até a próxima. Tchau!